Que eu falo com bicicletarias pequenas, médias e grandes. Então, nós vamos aqui dentro desse conteúdo de hoje, analisar isso daí. O que fazer para driblar a concorrência se nascer uma aí, ou se houver uma aí já como pedra no seu sapato, sabe? Aquela que já tá ali e que você sente que já tá mexendo com você. Não fique preocupado, porque tem uma maneira bem simples aí para nós estabelecer a nossa liderança, ou estar ali também comendo desse bolo. O que não pode é nós sermos atrapalhados por conta da concorrência, tá? E eu estou fazendo essa live por causa disso. Então, vamos fazer já uma introdução agora, trazendo de vez a nossa promessa que nós prometemos na live de hoje. E esse canal, ele é pra você, tá? Ele foi criado pra isso, para donos de bicicletaria que não são tímidos. Donos de bicicletaria que quer realmente crescer, avançar. Porque você já sabe da nossa promessa, da missão que nós temos de ajudar o ciclista lá na ponta. E eu acredito que quando uma bicicletaria cresce, ela ajuda a comunidade. A comunidade, o bairro, a cidade, o local aonde a sua bicicletaria está instalada, é abençoada por conta da sua presença. Imagine aí agora, nesse exato momento, como que ficaria as pessoas, os ciclistas, se você saísse daí? Se a sua bicicletaria saísse daí? Se, de uma hora pra outra, você fechasse as portas, como que não ficaria esse ciclista? Eu creio que muito triste. Alguma coisa nós já ajudamos na comunidade, né? Então, nós estamos aqui trabalhando, dobrado com conteúdos, trazendo a nossa experiência. Por quê? Porque nós entendemos a necessidade de uma bicicletaria dentro de um bairro, ok? Ou de uma cidade, ou de uma comunidade, de um vilarejo. Eu não sei como que é chamado aí na sua região. Pode ser numa vila, mas ali, aonde tem uma bicicletaria, melhor ainda se ela tiver os conceitos do bicicletaria lucrativa. A comunidade vai ficar muito contente e agradecida. E como retribuição, você vai ter aí mais margem de lucro, você vai ter mais dinheiro, você vai ter aí poder resolver a sua vida de uma vida, de um jeito mais fácil, ok? Bom, pessoal, na live de hoje, nós vamos saber o que fazer para driblar a concorrência. Nós vamos driblar a concorrência. Por quê? Porque, além da concorrência, já tem aí o slide? Pode colocar, por favor, na tela, para nós se interagir. Isso. Coloque aí que vai ficar melhor para cada um entender bem o que nós vamos passar hoje, tá? Isso daí aconteceu, né? Por que que nós trouxemos esse tema? Por que que eu estou falando disso? Porque, recentemente, nós rodamos uma pesquisa dentro das redes, e o que que aconteceu? Nós percebemos que muitos donos de bicicletaria, eles têm esse problema, que têm esses problemas, eles têm essa dificuldade de entender que não tem muito segredo nisso que eu vou falar aqui. E isso vai aterrissar direitinho. Você vai entender muito bem quando nós entrarmos no conteúdo de hoje. Porque driblar a concorrência, não se preocupar com a concorrência, isso tem que ser tratado, isso tem que estar sendo, como que eu posso explicar bem aqui? Cuidado dentro da nossa mente. Tudo isso, eu posso se dizer, né? Eu quero que você me entenda, é psicológico. Como assim, Sabuco? Você está falando que isso é psicológico? Triblar a concorrência? Sair com maior margem de lucro? Lucrar mais que a concorrência? Você está falando que recentemente você rodou uma pesquisa e donos de bicicletaria falou que se preocupa com a concorrência? Sim! Essa foi a resposta de dezenas de donos de bicicletarias. Eles disseram que eles não lucram mais e que eles não têm maior margem de lucro. Eles são obrigados a vender mais barato por conta da concorrência. Porque tem uma concorrência na sua cidade, tem um concorrente ali, uma outra bicicletaria, uma outra bike shop perto de você e isso está te roubando a sua fatia de bolo, está tirando o seu da mesa. Eu não concordo muito com isso não. Por quê? Primeiro porque nós já driblamos vários concorrentes. Nos estabelecemos liderança em algum local. Em algum local. isso nos fez trazer isso que eu vou trazer para tu aqui agora. Principalmente sobre a atualização. Fique atento aí que você vai ver o que eu estou dizendo. Então, sair, driblar a concorrência e ainda ter lucro é uma estratégia simples que eu vou falar para você aqui agora e você vai ficar abismado. O que isso não pode acontecer é tirar de nós a paz, tirar de nós aí o sono. Isso, quantos donos de empresa às vezes ficam sem sono quando ele sabe que perto dele vai abrir uma bicicletaria ou vai abrir uma outra loja ou uma outra empresa. Não é só no nosso ramo. Várias empresas já sofreram com isso. Porque próximo dela abriu um concorrente e às vezes ele vem com um poder maior do que o nosso. Uma estrutura melhor do que a nossa. Um estoque mais recheado do que o nosso. Se ele vier com todos esses requisitos, com todos esses atributos aí, nós... Será que vamos ter problema? Será que é para tirar o nosso sono? Nós, donos de bicicletaria, visto que eu falo com bicicletarias pequenas, médias e grandes. Tá? Então, nós vamos aqui dentro desse conteúdo de hoje analisar isso daí. O que fazer para driblar a concorrência se nascer uma aí ou se houver um aí já como pedra no seu sapato, sabe? Aquela que já está ali e que você sente que já está mexendo com você. não fique preocupado porque tem uma maneira bem simples aí para nós estabelecer a nossa liderança ou estar ali também comendo desse bolo. O que não pode é nós sermos atrapalhados por conta da concorrência, tá? E eu estou fazendo essa live por causa disso. A pesquisa nos apontou que muitos donos de bicicletaria tem essa dificuldade de trabalhar com a concorrência. De estar ali é, 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 é driblando, é, traçando estratégias, o que fazer, quais são os pontos fracos, aonde que eu tenho que trabalhar dentro da minha bicicletaria, dentro da minha empresa a fim de que eu venha driblar de fato, tá? Você vai driblar, drible da vaca. Qual que você prefere? Você quer dar um chapéu? Você quer dar um drible da vaca? Você quer dar... Qual o drible daí? Ah, deixa eu ver, tem mais drible? Tem drible, sim. Tem aquele da... É, é, é... Um vãozinho de perna, né? O que você quer dar na concorrência aí? Todos eles são possíveis se você aplicar aí ou entender disso que nós vamos falar aqui, tá? Você vai ver que tem muita lógica, beleza? É, pessoal, existem alguns erros que quando abrir um concorrente, tá? Abrir um concorrente, você está aí trabalhando há um ano, há dois anos, há três anos e de repente você fica sabendo que na rua de baixo, que na rua de cima ou que no bairro vizinho chegou um concorrente aí e você agora fica preocupado. Agora você acha que vai perder os seus serviços, vai perder os seus ciclistas. E eu já quero logo te avisando que o ciclista vai lá mesmo, tá? O ciclista, ele não está nem aí. Nós, por conhecer bastante da vida do ciclista, né? Da vida de... De... É, 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 é... Então, o que que... Nós percebemos que o ciclista, ele vai mesmo, O ciclista, ele vai atrás daquilo que é melhor para ele, tá? Já vai anotando aí, ó. Isso aqui já começa conteúdo. Eu vou falar de alguns erros, nós já estamos falando de conteúdo. É o el-el-el papo de bicicletaria com o Samuel, tá? O ciclista, ele vai atrás mesmo daquilo que é melhor para ele. Então, você já escreve aí. O ciclista vai atrás daquilo que é melhor para ele. Não tem como. Então, se abrir uma coisa, uma concorrente, se abrir uma... Alguma outra loja, uma... Uma bicicletaria, uma bike shop perto de você, não fique com medo. Fique sabendo que o seu ciclista, o seu cliente, até aqueles que são chamados fiéis, ele vai lá sapiar, ele vai lá ver o que que tem pra ele, ele vai lá o que que tem de bom pra ele. Então, é muito importante que eu e você coloquemos esse sentimento dentro de nós e não fiquemos aí com a pulga atrás da orelha ou fiquemos ali depois descontando no ciclista quando ele volta a arrumar conosco. Não podemos. A nossa postura tem que ser a mesma do começo até o final, tá? Lá, muito antigamente, muito antigamente, eu tratava com indiferença. Quando um ciclista me procurava, quando vinha de outra bicicletaria ou quando ele era meu cliente ia pra outra bicicletaria e depois voltava pra nós. Eu tratava com indiferença. Depois, eu percebi que quem só perdia era eu. Então, eu mudei e passei a tratar como as grandes magazines, como as grandes empresas. Não importa, aqui a hora que você chega você é bem tratado. Lembrando que nós temos que ter uma carteira de cliente e eu já falei sobre isso. existe live que eu falo sobre isso e ali eu tenho que ter o morno, o quente e o frio. Então, eu sabendo identificar isso daí, eu não tenho problemas com isso, tá? Pessoal, quando surge um concorrente aí e nós vemos esse concorrente, o que eu já pude perceber é que existe algumas donos de empresa e eu chamo aqui donos de bicicletaria que saem desesperados e ficam desesperados e eu já vi deles nem de falar que perdem o sono, não sabem o que fazer, tá? Isso é um erro. Não podemos nos desesperar ou ficar um pouco ali meio sem saber o que fazer porque vai abrir um concorrente próximo a mim. eu estou falando disso aqui porque isso está acontecendo nesse exato momento. Em algum local do nosso país está abrindo uma loja bem próximo da outra loja. Está abrindo uma bicicletaria bem próximo da outra bicicletaria. O que eu tenho que pensar é o seguinte, o sol nasce para todos. Ah, Samuel, mas isso aí é um clichê, isso aí todo mundo já fala, já é jargão antigo, isso aí. sim, mas se você olhar ao fundo é uma grande verdade. Por quê? Porque se não tem a concorrência não se estabelece liderança. Então só vai se estabelecer um líder quando há concorrente. Ah, Samuel, mas esse cara está aí, ele chegou com a estrutura investindo 500 mil e eu estou aqui numa garagem, Samuel, que eu comecei só com a maletinha de ferramenta. Como que eu vou concorrer? Como que eu vou estabelecer a liderança? Eu vou lhe contar o segredo. Eu vou lhe contar o que o ciclista está atrás. Então existem algumas coisas que dá sim nesse nosso ramo para se estabelecer a liderança e não se preocupar e não ficar desesperado, tá? Não cometa esse erro de dar ouvidos ao desespero. Se próximo de você abrir aí um concorrente, não fique com medo, fique tranquilo, tá? Não, fique tranquilo, continue trabalhando que as coisas funcionam, tá? Um outro, um outro erro aí que nós cometemos e eu falo porque eu cometi muito, muito, tá? E eu aqui estou falando com empresários, eu estou falando aqui com donos de empresa, eu estou falando aqui com donos de bicicletaria e eu já falei na live de ontem, foi na live de ontem que eu falei para nós deixar esse pensamento de autônomo. Ah, eu trabalho por conta. Ah, eu sou autônomo. Entendeu? E a gente fica com esse pensamento passa ano e sai ano, passa ano e sai ano e eu estou ali com pensamento de autônomo, com pensamento de informal, sem se preocupar com contabilidade, sem se preocupar com pagamento de impostos e tributos e depois eu esqueço de crescer, eu esqueço de avançar e nós ficamos na mesma a vida passa e eu conheço o dono de bicicletaria que já tem 30 anos, a vida está passando e ele ainda continua do anonimato. Samuel, você tem alguma coisa contra eles? Não? Está tudo bem se você quiser ficar ali pequeno, tranquilinho com a bicicletaria ali, simplesinha. Não tem problema, pelo contrário, você é meu amigo e eu quero que você seja meu amigo. Eu sou teu amigo. Não tem problema do tamanho do seu negócio. Agora, não era melhor que nós coloquemos aí dentro de nós o sentimento de crescer, o sentimento de prosperidade, o sentimento de avanço, o sentimento de sempre querer um pouco mais? não tem nada de errado com isso. Não há pecado nenhum você querer sempre um pouco mais. Eu ganho mil, vou ganhar mil e quinhentos, e depois dois, depois três, e depois dez, e depois cem. E fique sabendo, que eu não sei se tem religioso aqui comigo, mas eu gosto muitas das vezes analisar algumas parábolas, principalmente de Jesus Cristo. Ele fala da parábola de quem fez multiplicar aqueles talentos. Ele deu cinco para um, o cara foi lá, trabalhou e fez dez. Ele deu dois para um, ele foi lá, trabalhou e fez cem, e fez quatro. Só que ele deu um para aquele outro, e ele foi lá, enterrou o seu talentinho, ficou com medo e ficou tranquilo. Depois teve que prestar conta. Todos eles prestaram conta. Então, quando chegar a nossa hora, não estou falando de prestar conta com Deus, tá? Quando chegar a hora de prestar conta para nós mesmo, para testar o nível da minha ambição, né? Você testar o nível e isso, aquela ambição sadia, a ambição de querer um pouco mais, a ambição de avançar, de crescer, essa ambição tem que estar dentro do empresário, tem que estar dentro do microempreendedor, tem que estar dentro do dono de bicicletaria, tem que estar dentro. se não, nós não vamos crescer. E ó, a live de amanhã, lembra que eu não fiz live por conta da internet, teve um dia ali? Vai ser feito amanhã. Na live de amanhã, eu vou falar, olha o tema, já vou adiantar, o mal por detrás de uma bicicletaria. Na live de amanhã, você vai ver a paulada, a pedrada que vai chegar aí. Tá? Então, pessoal, esse sentimento de vingança que tá aí na tela pra você, é um mal que corrói donos de empresa. Quer dizer, corrói a pessoa física e corrói a pessoa jurídica. Tá? Porque nós, donos de empresa, não importa o tamanho da sua bicicletaria, se ela tá numa garagem, ou se ela tá dentro de um galpão de 5 mil metros quadrados, não importa. Não importa. O que tem que estar na sua mente é eu sou dono de empresa, eu sou dono de empresa, eu sou dono de empresa. na sua mente tem que pulsar esse negócio, eu sou dono de empresa, a minha bicicletaria é uma empresa. Ah, mas eu tô numa barraquinha lá na Feira Livre. Não importa. Se no seu pensamento você é dono de empresa, se no seu pensamento você está fazendo acontecer, se no seu pensamento você tá querendo melhorar, tendo melhor experiência, sempre com o pensamento de avançar, logo, logo, você não estará mais ali, porque ali não vai suportar você. É igual um filhote de águia que é criado com a galinha. A galinha dá o primeiro alimento. A galinha não deixa ele morrer, porque senão ele vai perecer. Ele é um filhote. A galinha ela vai dar pra ele sempre, vai cuidar dele até um certo tempo. Logo, as penas, logo, aquele, aquela ave que está ali é diferente daqueles outros pintinhos. E se percebe que ali tem um filhote de águia, ela vai ficar no galinheiro. Se ela ficar no galinheiro, ela vai comer a todo mundo. Ela não vai ficar no galinheiro. Ela vai dar aças. Ela vai voar. Então, nós temos que pensar como filhotes de águia, tá? E depois, como a águia em si mesmo. Então, o sentimento de vingança é um mal absurdo. Qual é, como que é um sentimento de vingança? É, o cara colocou um preço mais barato e eu também abaixo o meu preço. Ah, o cara está vendendo uma bicicleta mais barata e eu vou lá e abaixo o meu também. Ah, o cara aumenta o preço e eu venho aqui e aumento o meu também. Ah, o cara muda o negócio lá e eu tenho que mudar também. E quando um ciclista vem da outra bicicletaria, pá, rapaz, eu meto o pau no cara e o cara... Ei, sentimento de vingança. Com ferro e ferimos, com ferro também nós seremos feridos. Não podemos deixar o sentimento de vingança tomar conta de nós. E eu falei que eu tinha muito. Eu ficava de olho no que a concorrência estava fazendo, depois eu ia lá e também e ficava louco dentro de mim, quero ver. e depois eu abaixava o meu preço e falei, não quero ver agora se ele vai melhorar o preço mais do que eu. Eu percebi que quem estava perdendo era eu. Então eu deixei de lado, ainda mais quando eu escutei empresários bilionários falando disso. No dia que eu escutei uma palestra e ali tinha um bilionário, empresário, dono de empresa, começou numa garagem. Ah, por isso que eu falei que quem está numa garagem tem que ter a mente também de padrão, tem que ter a mente de dono de empresa. Ah, eu estou aqui numa garagem, então eu sou pequenininho, né? Eu vou ficar... Não, você está numa garagem, mas a sua mente não. A sua mente está além da montanha. A sua mente é cheia de fé. Você está ali, mas é um momento, é uma fase. Logo, você não está mais ali, mas você só vai sair dali se você mudar a mente. A mente. E hoje nós vamos falar o preço que nós pagamos por não investir em conhecimento. Nós pagamos um preço muito caro e eu vou falar aqui. Então, o sentimento de vingança, zero. Quando um ciclista vier de outra bicicleta, abençoa o cara. Não fale, se não quiser abençoar, não fale nada. Fique quieto, não fale nada do outro. Deixe o outro trabalhar, deixe o outro fazer. Queira o bem do seu próximo, porque ele também é o nosso próximo, certo? E melhor ainda, amigo de ramo. Amigo de ramo. Então, nós temos aí que trabalhar algumas coisas internas para que eu ali naturalmente sobressaia, drible a concorrência. Está me entendendo? Está todo mundo comigo aí? Está tudo legal? Como é que está o feedback aqui? Está tudo perfeito, né? Ótimo. Então, nós vamos continuar, tá? Ótimo. 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 Fica observando. Johnny Alves está aí. Ótimo. Pedro Sinésio. Ele é o Pablo sempre que está conosco. É isso aí, Sinésio. Semana que vem aula, hein? Ótimo. Vai quebrar, meu irmão. Estamos juntos. Todo mundo que está comigo. Cristina, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a todos. Muito ótimo. Edson Dantas. Edson Dantas já é de casa, né, Edson? Deus abençoe. Ideal. Ó, ideal. Deus abençoe também, tá? Todos vocês que estão comigo. Tiago Costa, Pablo Lucas, Benjamin, Renata Maria, faz parte da nossa equipe. Todos vocês. Deus abençoe de verdade, tá? Bom, um outro problema muito grave que eu vejo o dono de bicicletaria cometer é ficar observando o que o outro está fazendo, tá? Fuja desses erros. São três erros que nós listamos aí para que nós não venhamos cometer, tá? São três erros que eu cometia. Eu não estou tirando esses erros de ninguém. Às vezes, eu tiro alguns erros que cometem. E o mercado comete, tá? Mas esses três que estão aí são erros que eu encontrei dentro de mim e tive e ainda estou trabalhando como sempre. sempre trabalhando para melhorar. Mas esses erros aí são vividos e sentidos na pele, tá? Então, eu sei do que estou falando e eu falo para você. Não fique observando o que os outros estão fazendo, tá? O que os outros estão fazendo, deixe ele fazer. Observar o dele e esquecer o nosso. Tá? Cuidado. Às vezes, você está olhando muito concorrente e está esquecendo de olhar para o nosso. Tá? Então, vamos observar mais o nosso e a concorrência a gente observa de longe. Vamos ficar atento, tá? Se ele fizer alguma coisa notória, nós vamos ficar sabendo porque a notícia corre. Notícia anda, tá? Até então, se você não está ficando sabendo de nada, deixe ele trabalhar, abençoe ele. Vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar em prol do serviço. Vamos trabalhar em prol do ciclista. Vamos trabalhar em prol do benefício do planeta. É nisso que nós temos que pensar. Nós temos que pensar no benefício que uma bicicleta traz, na mobilidade urbana. Tá? É nisso que nós temos que pensar. Quando nós pensamos nisso, nós aí estamos colocando a nossa mente além do obstáculo. Beleza, pessoal? Então, esquece ele. Vamos aqui focar no nosso. É assim que funciona. tá? Pessoal, qual é o preço que eu pago? O que que eu pago? Qual é o preço que eu pago, tá? Por não investir em conhecimento. Porque aqui eu começo, né? Trazer uma solução aí. Ou possíveis soluções que nós podemos fazer quando isso acontecer. Eu não sei se nesse momento tem alguém aqui comigo sofrendo com um concorrente. Eu não sei. Eu só sei que quando isso acontece e pega nós de calça curta ou pega nós despreparados, gente, olha, vai por mim. Causa um desespero, causa um pânico, a gente começa ali ficar triste, ainda mais quando mexe no nosso faturamento. ainda mais quando nós vemos aquele ciclista que só gastava com a gente e de repente ele sumiu, aí dois meses depois o ciclista aparece lá com a bike toda reformada. Aí você vê que o cara gastou 400 reais lá no concorrente. Isso eu já vi. Dono de bicicletaria, como eu falei, eu também teve uma época lá no começo do meu casamento que isso me tirou o sono e eu fiquei doido, eu fiquei maluco até eu aprender lidar com tudo isso e depois não ligar mais para isso, tá? Mas eu entendo quando alguém perde o sono, eu entendo quando há um sentimento de tristeza quando isso acontece, tá? A vontade, olha, eu confesso, tá? Eu não posso ser hipócrita. Eu tinha vontade de ir lá e tocar fogo. Olha, eu confesso aqui e me perdoa, meu companheiro está aqui, tá? Eu não sei se ele está me assistindo. Mas olha que vontade que eu tinha de ir lá à noite meter gasolina nas peças do cara e tocar fogo na bicicletaria dele. Meu, o cara abriu uma bicicletaria na rua de baixo, cara. Não, não era bem de baixo, era umas duas ou três ruas para baixo onde nós estávamos. Tem muitos anos, tá? Mas isso me prejudicou bastante na época, né? Eu não sabia o que fazer. Era só eu, era só eu, era só eu. Então eu tinha aquele carinho da comunidade, aquele carinho do público. Aí de repente um concorrente, eu falei, e agora? Mas aí, como eu acabei de dizer, nós aprendemos e hoje não. Hoje nós temos concorrentes, inclusive, a cidade é muito grande e tem muitas lojas, muita bicicletaria, muito ciclista pedalando. Então tem empatia de bolo para todo mundo, tá? Eu estou falando aqui, eu já falei, alguns donos de bicicletaria estão sofrendo nesse exato momento. Nesse exato momento está abrindo uma bicicletaria aí do seu lado, tá? Não fique triste, não fique magoado, pelo contrário, relaxa, fique tranquilo, tá? mas, 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 nós temos que nos colocar de pé. Quando chega essa hora, é bom que nos coloquemos de pé antes, mas é bom que nós façamos alguma coisa, porque se a concorrência fizer, ele vai nos engolir. E aí, uma vez engolido, fica difícil sair de dentro dessa boca, fica difícil aí, é, sair desse problema, tá? Então, é bom que nós fiquemos sempre atentos, nunca dormir, tá? Eu já falei em outras lives que dono de bicicletaria, ele dorme de olho aberto, um olho, ele está sofrendo tudo, e o outro olho, ele descansa, tá? Não é só dono de bicicletaria, não, é dono de empresa. Ah, você que é dono de empresa, você que é dono de bicicletaria, dono de bike shop, nós temos que andar atento, por quê? Porque o mercado muda muito, há uma variação muito grande, tem coisas novas sendo lançadas o tempo todo, tem muita coisa acontecendo o tempo todo, então, nós temos que andar atentos, informados, nós temos que estar constantemente atualizados, beleza? Então, o primeiro conteúdo que eu trago é investir sempre, investir sempre, nunca deixar para investir depois, a nossa vida, ela tem que ser, é, é, norteada de investimento o tempo todo, nós não podemos deixar de se, de se investir em nós, na empresa, numa ferramenta, em tecnologia, no estoque, numas peças, na fachada, em mim, em tudo, no mecânico, no desenvolvimento da mão de obra, nós temos que investir sempre, se você tem uma mente, e eu já falei que eu falo aqui com donos de bicicletaria, com donos de empresa, donos de empresa, ele tem que ter isso na mente, é na mente que acontece, se você tem uma mente que trabalha o tempo todo, procurando aonde investir, aonde investir a sua mão, aonde investir o seu conhecimento, aonde investir aquele dinheiro que está sobrando, aonde investir, nós vamos treinar a nossa mente em tomar decisões rápidas, em tomar decisões sabe aquela que nasce de manhã e antes do almoço já tem que estar resolvido, isso só vai acontecer na nossa cabeça quando nós tivermos uma mente que pensa em investimento constante, nós não podemos investir, tem pessoas que ah, eu só vou investir na minha empresa quando sair aquela herança, ah, eu só vou investir na minha empresa quando eu tiver crédito no banco, ah, eu só vou investir na minha empresa quando eu tiver um dinheiro, ah, eu só vou investir na minha empresa não, você pode investir em outras coisas, você pode investir quem não tem dinheiro investe tempo, eu já falei de uma época que eu estava com pouco dinheiro e eu não abria no domingo e eu percebia que se eu abrisse no domingo era um dia de bastante movimento ali naquele local eu ia vender mais foi o que eu fiz eu não tinha dinheiro então eu investi tempo e quantos donos de bisquetaria chega nove horas vai embora cinco horas não quer investir tempo não quer investir outro investimento que é muito importante conhecimento investir em conhecimento ninguém é obrigado ficar tentando inventar a roda e quando eu falo inventar a roda gente é batendo na tecla que alguém já bateu um dos motivos do nosso conhecimento dentro do marketing dentro do marketing no nosso marketing digital ele é agressivo e eu estou usando muito marketing digital dentro do bisquetaria lucrativa muito, muito muito não dá nem pra mim conversar aqui quando eu não conhecia de marketing eu tentei bater na tecla ali e eu vi que eu estava perdendo muito tempo pra aprender o que nós fizemos opa uma formação uma contratação absurda de marketing hoje eu consigo até ensinar marketing por conta desse investimento eu não vou ficar tentando reinventar a roda não simplesmente eu procurei o melhor curso de marketing do Brasil e fui lá e estamos lá e fizemos e hoje tudo acontece então o que que nós temos que fazer investir em conhecimento comprar o conhecimento de alguém porque quando você investe em conhecimento você está comprando tempo e quanto custa um ano quanto custa cinco anos quanto custa isso pra você aí do outro lado então é muito importante nós ter essa mente dentro de nós pra que que você vai ficar insistindo isso acontece muito gente dono de bicicletaria que quer ter uma bike shop tá atender bicicletas mais legais tá ele quer comprar a bancada parque tu ele quer melhorar o espaço ele quer colocar um porcelanato lá no seu chão ele quer colocar uma aparência rústica melhorar o estoque para atender o bike shop legal agora chegou ali aquela bicicleta gringa chegou aquele shimano di2 chegou ali aquela bike de carbono e aí eu não tenho nenhuma especialização pra mexer com carbono eu não tenho nenhuma especialização pra mexer com aquele com aquele aquele câmbio é é é é é eletrônico eu não tenho nenhuma especialização pra fazer tal tal serviço não dá vai ter problemas então tem que fazer o que vai ficar ali tentando aprender na bicicleta do cliente vai estragar a bicicleta vai ter prejuízos o que que nós fazemos nós não compramos um curso de especialização de outras pessoas da shimano da parktu e de outras marcas mesma então investir em conhecimento é ganhar tempo tá é ganhar tempo é por isso que eu vivo falando sabuco o que que você faz hoje hoje eu estou quase ainda não estou estou quase 100% ajudando donos de bicicletaria a lucrarem mais a entender como que funciona trazer mais cliente esses dias eu estava vendo aqui o rapaz abriu uma loja e já fechou parceria agora a loja dele está cheia de bicicletas da parceria tá mas ele não sabe atrair clientes ele fica esperando o cliente ir lá não vai vender nenhuma bicicleta a NetJuice vende bicicleta todo dia a loja americana vende bicicleta o online vende bicicleta todo dia e não pouco tá não pouco agora se nós atrair clientes pelo marketing digital que é o marketing apurado se nós aprender essa estratégia de trazer um ciclista para dentro da minha loja através de um marketing bem feito meu é só dar para ele a melhor experiência tá é só falar com ele dar para ele toda a informação que você tem que ele vai fechar com você ele vai fechar comigo é aí o ciclista ele quer uma boa experiência e uma boa bicicleta acabou se você se você tem essa experiência para dar e nós já falamos que o bicicletaria lucrativa ele mostra tudo isso como funciona tá e tiver ali boas práticas de mecânica se você tiver uma mecânica que dispensa comentário esquece o ciclista vai ficar com você e acabou tá então investir em conhecimento comprar conhecimento é ganhar tempo é comprar tempo não cometa esse pecado tá até mesmo porque se o concorrente que está abrindo aí perto seu investir nisso investir em tudo isso trazer o negócio atual já era nos pegou de calça curta vai ficar difícil correr atrás dele vai ficar difícil virar esse jogo tá o que eu estou falando aqui nesta noite é que você trabalhe para que você seja aí sempre ali do lado ou acima da liderança sempre está ali aqui está o líder você tem que estar ali você que está Samuel mas como que eu vou concorrer com o cara o cara tem uma uma bike shop lá ele vende pneu de todas as marcas eu estou aqui dentro de uma garagem com dois pneus pendurados como que eu vou concorrer com ele eu acabei de dizer que o ciclista ele compra experiência e bicicleta arrumada é isso que o ciclista quer o ciclista ele não quer a bike shop grande o ciclista ele não quer as peças no balcão o ciclista ele não quer a loja bonita embora tudo isso faça parte tá o ciclista no final no final das contas ele quer uma boa experiência e a bicicleta arrumada por quê? boa experiência porque ele quer se sentir seguro e amparado aonde ele está com o bem que ele tem com a bicicleta pode ser uma bicicleta barata ou uma bicicleta cara e depois ele quer a bicicleta arrumada porque ele quer passear ele quer terminar o percurso e não quebrar a bicicleta ele quer chegar o que que eu vejo as pessoas fazerem sabe o que as pessoas fazem? troca a peça e não arruma que a bicicleta precisa arrumar no meio do caminho a bicicleta quebra porque ele ah mas ninguém mandou mexer no eixo traseiro era só pra fazer o câmbio dianteiro mas o eixo traseiro tava ruim é pra você trocar? não é pra você avisar o ciclista pegou? é pra você trabalhar a sua comunicação lembra lá no pilar número 2 do nosso treinamento? quando você trabalha a comunicação o cliente fica contente eu já tenho live falando sobre isso não preciso nem relembrar aqui é o el 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 papo de bicicletaria com o Samuel vai lá me diga aí quem é que falou isso já pra você? quem é que te deu esse estoque? ah Samuel você se vangloria por causa disso? quem sou eu pra me vangloriar? isso não é meu isso é algo divino isso é algo que eu descobri agora eu descobri de mim mesmo? eu não eu sofri eu bati eu apanhei até que Deus falou não vou abençoar esse menino toma toma e eu falei opa opa deixa eu aprender deixa eu aprender e hoje eu estou aqui compartilhando tá? e no nosso treinamento eu vou no profundo no profundo tá? pessoal uma outra uma outra é outra maneira eu vou chamar tá? não sei se eu posso pôr maneira ou tarefa uma outra tarefa muito importante que nós temos que aplicar dentro da nossa bicicletaria dentro da nossa bike shop tá? que eu acabei de falar aqui o que que o ciclista procura tá? isso eu falo porque eu já avaliei a vida de centenas eu posso até falar de milhares de ciclistas de ciclistas tá? o ciclista vai procurar uma melhor experiência e uma uma bike bem arrumada uma bicicleta arrumada tá? é isso que o ciclista quer então não se preocupe com a liderança se a sua liderança se o cara lá tem 200 fardos de pneu não importa tá? ele quer não adianta porque eu já vi eu já vi bicicletarias grandes o cara abriu lá aquela baita bicicleta mas ele não tinha mecânico a mecânica dele era muito ruim então o que que o ciclista fazia? não vou mais lá ele foi lá uma vez só e aí nós estabelecemos a nossa mecânica qual é a mecânica que nós defendemos? mecânica que dispensa comentários tá? Samuca como que eu aplico uma mecânica que dispensa comentários? através da aplicação do BPM BPM B de bola P de pata e M de macaco o que que é o BPM? boas práticas de mecânica quem aplica boas práticas de mecânica tem tem uma mecânica que dispensa comentários e o nome já diz por si só eu não preciso ficar cozinhando galo aqui Samuca você não ensina a mexer com bicicleta arrumar bicicleta? não gente não ensino porque eu tenho que pra mim que você eu donos de bicicletaria nós já sabemos muitos donos de bicicletaria não sabem arrumar mas ele sabe ver uma bicicleta quando está arrumada sacou aí você não precisa necessariamente ser o mecânico você pode ter o seu mecânico você pode contratar o mecânico e eu aconselho que pague bem o mecânico porque aí ele vai ficar com você tá? você que nós aí que ficamos tentando pagar pouco mecânico primeiro 50 reais a mais ele vai embora então valoriza a mão de obra que está contigo aí beleza? mais uma dica aqui então é você pode ser aquele que não põe a mão na massa mas você sabe quando uma bicicleta está bem arrumada quando aquela quando aquela relação está bem lavada quando aquela marcha está bem regulada dá uma volta na bicicleta aí quando quando você sabe tudo isso agora quando você é o mecânico eu tenho aqui muitos donos de bicicletaria que também é o mecânico eu também sou mecânico às vezes a mecânica aperta lá e eu desço lá e dou uma ripa com os meninos esses dias eu montei aí eu sozinho montei mais de 100 mais de 100 rodas 100 aros aros montei e aliei e tenho prazer em fazer isso então agora quando você faz eu acredito por que que eu não ensino a arrumar bicicleta eu acredito que mexer com bicicleta é um dom é um dom você já você desenvolveu isso dentro de você o que nós podemos fazer é dos especializarmos você fez um curso de especialização ótimo mas arrumar bicicleta você já sabe afinal de contas por que que eu tô abrindo uma bicicletaria ninguém que ah eu vou fazer um curso de mecânica de bicicleta pra depois abrir uma bicicletaria não vai dar certo não vai dar certo porque esses cursos não ensinam a arrumar bicicleta eles ensinam o que? alguma coisa ali que pra melhorar aquilo que eu já sei pronto tá você já sabe agora você vai melhorar o que você sabe tudo bem? entendido aqui? tá tudo ótimo? então é isso que eu falo segundo conteúdo aqui absurdo é esse então você quer driblar a concorrência? você quer estabelecer a liderança? não importa se você está numa garagem e o seu concorrente é um leão? ah o meu negócio é o tamanho de um gato beleza o seu concorrente é um leão e daí? tá vindo uma todolias? e daí? qual é o tamanho da sua fé? o que que tá na sua cabeça? o que que eu tô aplicando? será que eu estou investindo em conhecimento? será que eu não sei mais o que o concorrente? porque se o ciclista ele entrar aí na sua garagem se o ciclista entrar aí dentro da sua loja hoje ele vai ser informado? ele vai ser bem amparado? ele vai ser bem cuidado? a bicicleta dele vai ser aplicada o BPM? como é que vai ser? se tudo isso você fizer na sua garagem ei meu irmão ele não vai atrás da bike shop ele não vai atrás da bicicletaria grande nunca tá? nunca ele vai ficar com você é assim que dribla a concorrência por isso que eu falei que não tem um porquê ficar desesperado tá? não tem um porquê ficar desesperado se você fizer tudo isso que eu falei acabou o ciclista ele vai ficar contigo não importa se o seu negócio é grande médio ou pequeno tá? o ciclista está atrás de uma boa experiência e da bicicleta arrumada e você pode promover uma boa experiência de uma garagem eu já vi eu já vi eu já vi bicicletarias de garagem entregarem um serviço impecável um serviço top e ó bem cobrado tá? e também já vi bicicletarias grandes entregar me perdoe a palavra me perdoe a palavra entregar uma porcaria de serviço o que acontece? você acha que o ciclista vamos nos colocar no lugar do ciclista vai ficar feliz? você tá entendendo? então triblar a concorrência não ficar desesperado não perder o sono é ter isso aplicado dentro do negócio era aplicar isso nossa sabuca eu não sabia sabuca que o ciclista tava atrás de uma boa experiência ali no atendimento sim o ciclista tá esperando você informar ele o ciclista tá esperando você falar daquilo que você sabe acerca da bicicleta dele o ciclista tá esperando ouvir de você como que é que troca marcha no rapid fire eu já vi bicicletarias grandes grandes mesmo e nem liga pro ciclista vai perder posição no mercado e você pequeno vai crescer e quem sabe um dia engolir tudo aí e de repente começar a ter aí um negócio notório um negócio próspero abessa na casa das centenas de milhares de reais e com isso tendo um futuro brilhante não só pra você mas para toda dona é para toda a nossa família tá quando nós ganhamos dinheiro nós ajudamos a nossa o nosso próprio negócio nós estamos ali melhorando a nossa vida nós estamos melhorando a vida da nossa família quando nós ganhamos mais dinheiro nós estamos melhorando a nossa vida por todo então não deixe aí de pensar em desistir é em parar não não deixe de pensar em avanço quer dizer não deixe essa mente sabe de parar ah eu vou parar eu vou desistir ah eu 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 tô cansado ah eu não tô conseguindo mais minha bicicletaria não dá dinheiro ah meu negócio vai pra frente alguma coisa está errado aí tudo bem que tal corrigir vamos corrigir isso junto eu estou disposto em ajudar você tá pessoal eu vou ficando por aqui é uel 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 papo de bicicletaria com o Samuel Deus abençoe a todos todos aqui na live de hoje foi pancada hein como triblar a concorrência e lucrar mais invista em conhecimento informe o cliente quantos donos de bicicletaria não sabe o que é shimano diantiu e hoje em dia tá muito mais fácil adquirir conhecimento gente tá hoje antigamente nós tínhamos que fazer uma faculdade muito cara viajar pra fora do país viajar pra fora do estado hoje não hoje aqui pela internet online comprando o curso do sabuca você já conhece muita coisa não só tem um monte aí tem um monte aí invista em conhecimento o youtube tá tira um tempinho pra pesquisar sobre o mercado e tal conversa com o ciclista dá dicas para o ciclista faça o cliente faça o ciclista ter uma boa experiência com você quando você consegue fazer isso você está vendendo experiência você não está vendendo o serviço você não está vendendo a bicicleta você não está vendendo nada disso e eu tenho live que eu falo isso já como fazer isso venda a experiência faça o cliente ter uma experiência com você com isso o seu ticket aumenta você lucra mais e o concorrente vai ficar louco querendo saber o que você faz para cobrar mais caro tá e aqui eu aplico isso o tempo todo o nosso serviço aqui tem serviço que eu cobro três vezes mais do que o concorrente e o ciclista prefere arrumar conosco por quê? porque eu dou vários mimos eu cuido do ciclista eu dou coisa para ele que ele nem achava que ele ia ganhar beleza pessoal? e não esqueça de aplicar a BPM tá? para que você possa ter aí uma mecânica que dispensa comentário assista essa live de novo compartilha mostre para alguém fale com os amigos deixe o like aí não se esquece disso porque isso nos ajuda demais apete o like agora beleza pessoal? Deus abençoe é o El 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 papo de bicicletaria com o Samuel amanhã nós estaremos aqui uma boa noite a todos estou ficando por aqui até mais e até amanhã estou aqui comigo ao André ao Edson bicicletaria do Júlio e Juliana opa Deus abençoe isso Eliel Pedro Sinésio Johnny Pablo Renata Benjamin todos todos estou ficando por aqui até mais